Eu sei, tudo pode acontecer, eu sei, nosso amor não vai morrer, vou morrer aos céus, você é aqui comigo, vou jogar no mar, flores para te encontrar, eu sei, não sei, o que você disse a Deus, você é aqui comigo, vou jogar no mar, flores para te encontrar, eu sei, 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 eu Não sei por que você é esse atento Valeu, deixo que você me deu Vira aos céus, você é que confio Vou jogar no mar Foras para te encontrar You say goodbye I say hello You say goodbye You say goodbye I say hello You say goodbye I 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 say goodbye